A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vejam o bloco lodum ao passar na avenida Todos cantando felizes de bem com a vida Caminhando lado a lado Formamos um belo casal, somos dois namorados No swing dessa banda Balanço mais forte, alicerce que tem nesse mundo O cupido me flechou Foi no bloco lodum que encontrei meu amor Vem pra cá, deusado amor Vem me embalar, neném Tudo fica mais bonito quando você está por perto Você me levou ao delírio Por isso eu confesso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Vem pra cá, deusado amor Vejam o bloco lodum ao passar na avenida Todos cantando felizes de bem com a vida Caminhando lado a lado Formamos um belo casal, somos dois namorados No swing dessa banda Balanço mais forte, alicerce que tem nesse mundo O cupido me flechou Foi no bloco lodum que encontrei meu amor Vem pra cá, deusado amor Vem me embalar, neném Tarum-tum-tum-tum Tarum-tum-tum Tarum-tum-tum Vem me embalar, neném Tarum-tum-tum Tarum-tum-tum Vem me embalar, vem me embalar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto